Abra a porta Do coração Abra o caminho Para a solução Deus tem resposta pra você Tem um milagre pra fazer Ele precisa receber De suas mãos A chave que abre A porta Do seu coração É hora de deixar De lado a solidão Dê a chave do seu coração Pra Deus Ele está à porta A esperar Mas não demore Muito pra falar Conte a Ele o segredo Dê a Ele o livre acesso Pra fazer O seu mais lindo sonho acontecer A salvação com Ele vai entrar Entregue a chave para Deus Deus tem resposta pra você Tem um milagre pra fazer E Ele precisa receber De suas mãos A chave que abre A porta Do seu coração É hora de deixar De lado a solidão Dê a chave Dê a chave do seu coração Dê a chave do seu coração O seu mais lindo sonho acontecer A salvação com Ele vai entrar Entregue a chave para Deus O medo vai se retirar Tristeza não mais haverá O sonho se realizará Entregue a chave para Deus O mal não te atingirá Guardado você vai ficar Entregue a chave para Deus Dê a chave para Deus Para Deus Ele está à volta A esperar Mas não demore muito pra falar Conte a Ele o segredo Tô Dê a chave para Jesus Dê a chave para Deus Dê a lhe o livre acesso Dê a Lhe um livre acesso Pra fazer fazer o seu mais lindo sonho acontecer A� individual vai entrar A salvação com Ele vai entrar Entregue a sobe para Deus Eu entreguei E tudo mudou